Fui! 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 Galera, a gente comprou essa bolha gigante que tá falando aqui, que alcança até 90cm, vem com uma maquininha também pra encher. Abriu! Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir? Uau! 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 Olha o tamanho dela, toda melequenta. Você acha que precisa de pilha, hein? Põe a mão pra você ver, toda melequenta, ó. Ó, coloca assim, ó. Vou colocar o seu boné agora. Eita, nós! Acabei de dar uma olhada no manual e tá falando que a gente precisa colocar aqui pilhas. Esse bico vai enganchado aqui e depois a gente tem que colocar a bolha aqui e encher entre 70cm e 90cm. Não pode passar disso porque tá falando que pode estourar. Ó, e aqui tá o bico, ó. E aí, galera, a gente já colocou pilha. Vamos ver se funciona. Liga! Eita, nós! Feito! Vamos secar o cabelo! Seca o cabelo! Agora vamos colocar esse bico, ó. Coloca ele aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Que isso? Deu defeito? Não vai explodir, não, ó. A gente tem que abrir. Coloca o boné. Eita! Eita, nós! Agora coloca a ponta aqui, ó. Tem que colocar aqui dentro. Liga um pouco pra ver. Liga! Peraí, acho que o pai não colocou direito, hein. Acho que o pai errou, ó. Tem que colocar assim. Vamos tirar daqui primeiro e colocar aqui, ó. Acho que aí fica mais fácil. Eu acho que agora foi. Vamos ligar? Coloca aqui, ó. Encaixa. Liga agora. Deixa ele aqui parado. Liga assim, ó. Eita! Agora foi, agora foi, hein, ó. Não tem problema. É bexiga, ó. Olha que legal, ó. Bexiga! Não precisa ter medo. Uau! Olha que legal! Boing! Boing! Põe a mão, ó. Não tem problema. Boing! Vamos medir enquanto isso, ó. Ainda falta, hein. É entre 70 e 90, ó. 90 é até aqui. Vamos parar no 70 e depois a gente ente mais. Tá quase, ó. Chegou. 70 centímetros. Boing! Boing! Galera, a gente encheu até 70 centímetros. Eu vou encher mais um pouco, até uns 80, pra não correr o risco dela estourar. A gente vai parar nos 80 e vamos testar ver se ela brilha no escuro mesmo. Abraço, fui! Já vai dar um beijo e um abraço, fui, tchau, assim, acabou? Vamos continuar enchendo. Liga de novo, liga! Yeah! Go, go, go! Vamos calcular os 80 pra não deixar passar, hein. Ó, 80. Eita, nóis! Como é essa altura? Nossa, eu já tenho mais de um metro, pai. Ó, já tá quase. 77. Eita, nóis! 78. 79. 80! Minha bola tá com 80 centímetros já. Será que a gente enche mais? Vamos encher até o limite, que é 90? Ou vamos parar por aqui? O que vocês acham? Ah, vamos encher mais um pouco, vai! Liga de novo. Eita, nóis! Ela murchou um pouco, ó. Foi parar em 75. A gente tem que encher e tirar logo do aparelho, senão ela continua murchando. 80 centímetros de novo, ó. Acabou de chegar 80. 82! 85! 86! 89! 80! Já? 90! 90! 90 centímetros. Vamos tirar! Uau! 82! 85! 77! 00! 79! 80! 80! 80! 81! 82! absolut почему é que vai. O que é isso? 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 O que é isso?